Como você começou a encontrar o seu caminho enquanto empreendedor? Cara, aí eu tive uma... Aí, Ivan, eu morando na casa da minha avó, nesse momento, meus tios, teve um velório, cara, da minha avó, e meus tios no velório falaram assim, ó, pega a sua mãe, leva ela pra casa, depois você vai na sua casa, né, que a gente precisa conversar. Eu acatei, fiz, quando eu cheguei, minhas roupas estavam jogadas na rua, um cadeado no portão, eu sem entender o que estava acontecendo, voltei pra casa da minha mãe e falei, Mãe, jogaram minhas coisas na rua, e tá aqui, cara, chovendo, assim, minhas roupas, água levando, uma humilhação, irmão, de descomunal, e eu simplesmente olhei pro céu e falei, vó, me dá força, e cara, fui pra casa da minha mãe, cheguei na minha mãe e falei, Mãe, mudaram lá o cadeado e tal, me trancaram o portão, e eu preciso, né, vou vir pra cá. Minha mãe falou, não, aqui você não vem. Eu falei, mas como não vem? Vou pra onde? Não sei, se vira. O problema é seu. Mas aqui você não mora. Isso eu com 15 anos. E a minha única opção é, assim, entendo minha mãe, tá, Ivan? Era um momento muito difícil pra ela. Ela já não tava bem psicologicamente, grávida, pronta pra ter um filho, a mãe falecida. Cara, eu não consigo nem imaginar o que tava passando na cabeça dela. E me sinto culpado de ter julgado no momento, por ela ter feito algo errado. E, cara, minha única opção foi ir pra rua. Eu já vendi a bala na rua, já sabia que tinha meninos que dormiam na rua. E eu falei assim, ué, não tem um outro lugar. Primeira noite eu dormi na casa de um amigo meu, falecido amigo meu, né? E na outra noite eu já não podia mais dormir lá na casa dele. E aí fui dormir na rua, assim, vendi bala, fiquei acordado. No outro dia eu vendi bala, fui dormir num albergue. Que tinha uns albergues na região, que era tipo 20 reais, 30 reais. Fui dormir no albergue. E empreendendo, cara, vendendo bala e se sustentando. Ajudando minha mãe em casa, levava dinheiro, entregava pros meus irmãos. E, cara, nunca achei... E vamos por incrível que pareça, tá? Nunca achei que aquilo ali que tava acontecendo comigo era algo terrível. Aquilo era algo que tava te formatando, né? Tava me forjando. Forjando, cara. E foi uma experiência incrível. Até que eu tive um... Como se fosse uma poção mágica, cara. Sabe, quando você tá jogando videogame e aí o personagem pega aquela poção mágica e te dá um poder pra ele. Um certo dia, eu sentado na igreja em Santo Amaro, eu olhei pro lado e vi um livro. Era a história de Jó. A história de Jó da Bíblia. E eu olhei aquele livro, cara, e não sabia que era uma história bíblica. Comecei a ler, eu gostava de ler, sempre fui muito curioso. Comecei a ler e vi que Jó tinha perdido tudo. Tudo. Mas com a fé dele, Deus retribuiu sete vezes mais. E eu olhei aquilo e falei, pronto. Pô, é Jó então, né, cara? Vou nessa aqui. Vou nessa aqui. É o que me sobrou. Não sobrou pai, não sobrou mãe, não sobrou avó. Só que o que me sobrou foi esse livro, cara. E aí eu tomei uma decisão na vida. De voltar pro meu bairro. Voltar pra onde eu morava. E perseverar. Fui na casa da minha mãe e falei, mãe, ó. A senhora não tem muita escolha. Eu vou vir pra cá e pronto. Voltei a morar na casa da minha mãe. E a partir daí, Ivan, eu comecei a imaginar um futuro totalmente diferente pra mim. E como é que você colocou esse futuro em prática? Cara, eu já entendi que eu não cabia mais naquele padrão. Foi perceptível. Não cabia mais naquele padrão de... Se sentir... De ter uma história derrotada. Pra mim não era aquilo, mas... Chegava o momento das vitórias aparecerem, né? Cara, tinha que chegar. E eu viajei pessoas vencendo, cara. Era uma realidade muito longe da minha, mas eu via pessoas vencendo. E eu entendi o quê? Falei, cara, se tá acontecendo com ele, por que não pode acontecer comigo? A realidade é diferente, mas somos pessoas. Se ele consegue, eu também consigo. Olhar com olhos bons, cara. É o que você falou. Olhar o copo meio cheio. Entender que é possível, cara. E aí, eu voltei a... Pô, engrenei, cara, a vender mais e mais na rua. Cara, e comecei a vender coisas diferentes. Cara, eletrônico. Muitas coisas. Veio um insight aonde eu saí do empreendedorismo. Saí do empreendedorismo. Teve uma fase na minha vida. E fui trabalhar como CLT. Por coincidência do destino, cara. Fui levar um primo meu numa entrevista. Ele foi fazendo entrevista num banco, no Banco Itaú. Pra uma área de vendas. E eu levei ele no RH. Lá na empresa de consultoria de RH que tá fazendo o processo seletivo. conversando com a gerente do RH. Ela falou, mas você vai participar do processo seletivo? Eu falei, não. Você faz o que? Eu falei, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa. Eu vendo objetos, né? Nos faróis. Ah, mas isso não é uma empresa. Falei, é uma empresa, sim. E aí, ela olhou pra mim e falou assim, por que você não faz a entrevista, pô? Você tem um perfil tão bom. Comunicativo, você é vendedor. Você trouxe currículo? Eu falei, eu nunca nem montei um currículo. Não sei como que faz. 18 anos. E ela falou assim pra mim, então eu vou montar um currículo pra você. Pra você participar do processo seletivo. Falei, tá, mas você vai colocar o quê? Ela falou, é o seguinte, eu vou fazer um currículo. Ela fez o currículo fake, irmã. Fake. Com meus dados, ela pegou meu RG, digitou, colocou experiências profissionais que se encaixavam no que eu fazia, mas como se eu tivesse trabalhado numa empresa formal, CLT, e eu fiz a entrevista, passei. E aí você assumiu o cargo e ficou quanto tempo lá? Um ano. Fiquei um ano. Era uma empresa, a gente vendia cartões, né, pro Itaú. Em um ano, 11 meses, eu fui o primeiro lugar de venda dessa empresa. Eu fui o melhor vendedor. E eu não, de verdade, eu não estava lá por causa do dinheiro, porque eu saí de lá e ia vender coisas no farol, porque era um trabalho de 6 horas. Então, eu tinha tempo de estudar e ir pra trabalhar e depois trabalhar numa segunda jornada, cara. E a sua formação? Qual é hoje? Hoje eu não é superior a nenhuma. Eu digo que eu sou formado na escola da vida, Ivan, tá? E tenho mestrado, cara, doutorado, e sabe apanhar com muita força e levantar toda vez que for possível, cara. Esse é demais, cara. Essa é a maior escola que tem. E não tem diploma, não tem diploma que compense esse aprendizado se você souber usar e canalizar essa dor que você viveu. Ivan, uma coisa que eu digo, eu deixo muito claro, tá? Você sempre vai me ver no ringue. Ganhando ou perdendo. Eu sempre vou estar no ringue, tá? Lutando pelo que eu acredito, pelos meus objetivos, cara. E aí, nessa empresa, eu trabalhei lá, Ivan. Você vai até achar engraçado. A minha avó, a minha afinada avó Luísa que eu morei com ela, ela era faxineira dentro de um banco chamado Banespa, que hoje é um banco Santander. Ela era a faxineira desse banco. Ficava ali na Avenida Brasil, a agência. Final de semana, a gente ia com ela limpar a agência. Eu e o meu primo, a tia minha também trabalhava. E ela falava pra mim o seguinte, Alex, eu queria muito que você trabalhasse num banco. Né? Ela via que tinha um futuro de ser um bancário, algo desse tipo, cara. E eu, quando era uma oportunidade de banco, aquilo me soou, tipo, pô, era o que minha avó queria, cara, também pra mim. Acho muito legal. E, cara, tinha uma coisa muito boa lá, que era a competição entre vendedores. E eu era muito competitivo, cara. Sempre fui muito competitivo. Muito, muito. Eu tenho uma, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é do Joel, que ele fala o seguinte, vencer não é tudo, mas querer vencer é tudo. Eu sempre quis vencer. E toda vez que eu ganhava o primeiro lugar de venda, eu era aplaudido, cara, pelas pessoas. Meu nome tava no ranking, na parede. E eu, todos os meses eu falava, vó, é pra você. Eu queria que ela estivesse lá vendo, sabe? As pessoas me aplaudindo. Mas ela tava. Só não tava fisicamente. Cara, e, pô, que ele, né?